Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre a posse de técnicas. Eu sou o Marcos Gimenez, sou dono de uma coreografia, de um método, ou de um conjunto de exercício de punhos, facas ou até tiro, por que não? Qualquer coisa, mas são meus. Ninguém pode copiar, alterar ou ensinar sem minha permissão. Hum, trago péssimas notícias pra quem pensa desse jeito. Sou o Marcos Gimenez aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto e garanto que no mundo antigo, sem vídeos, sem internet e principalmente sem cursos, o seu jeitinho de lutar ou de lidar com alguma situação, antigamente podia até ser algum tipo de segredo. Mas hoje, com a velocidade de troca de informações que temos, junto do anseio comercial. Tanto por lucro como por reconhecimento, não existe mais segredo. O seu jeitinho de cortar, de chutar, de bater, acaba se espalhando mais que Covid-19 e como vírus, com o tempo ninguém vai saber da origem. Aí fica a pergunta. Uma vez que você ensinou algo pra alguém, esse alguém pode passar pra frente? A maioria se importa muito com isso. Por questão de justiça, seria bom você citar com quem você treinou, a fonte de onde você tirou a ideia, mas alguns se apegam de tal forma a essa necessidade de reconhecimento e controle sobre o tema, que chegam a pedir comissões e participação naquilo que já ensinaram. Por isso eu trago péssimas notícias. Sabe aquela frase? Não te autorizo a ensinar o que aprendeu comigo? Então, ninguém precisa dessa autorização. Podemos fazer tudo desde que aguentemos as consequências. Existe um conceito legal onde você não pode usar o nome da marca comercialmente. Vou dar um exemplo aleatório. O Grace Jiu-Jitsu é um método e uma marca. A marca é protegida, o método não. Se eu aprendi, eu posso replicar e vendê-lo? Pode. Quem te ensinou pode impedir? Não. Pode impedir de usar o nome dele, mas de ensinar, não. Eu poderia mudar para Marco Jiu-Jitsu ou Disgrace Jiu-Jitsu. Mas mesmo usando o seu nome, criando uma marca nova, você pode citar a antiga como parte do seu currículo. Como uma de suas fontes. E você não precisa pagar nada a mais por isso. Afinal, você já pagou, você já comprou esse conhecimento. E sim, se você quer continuar ligado a um grupo ou franquia, você precisa seguir as regras. Mas se você não se importar com isso, você pode ensinar igualzinho, do seu jeito, ao contrário da forma que você quiser. E mesmo conhecimento adquirido em cursos e seminários, como assim você não pode passar para frente? Como você não pode ensinar? Como assim? Só seria bom você não mentir no seu currículo, tá? Então, se eu fizer um curso de nunchakos com aquele gordinho do Dharma, eu posso sair ensinando nunchako por aí? Seria bom treinar e pegar experiência, mas pode sim. Você só não pode usar o nome como divulgação. E não adianta eu espernear, eu chorar, eu bater o pé feito menino mimado. Uma vez que eu ensinei, eu perdi o controle sobre a técnica. Tem que se desapegar, brigar é pior. Você que aprende, seria honrado citar sua fonte. E você pode também citar as mudanças que fez, alterações, algo que você acredita, que achou que pode ser melhor. Nesse assunto, nada te obriga a nada. Essa posse demasiada sobre uma suposta criação de técnica ou método, demonstra uma ignorância sobre a realidade, e às vezes até levanta a suspeita de fragilidade no sistema. Ambas situações são prejudiciais para quem clama para si a alcunha de mestre ou professor. O papel de professor é ensinar, transmitir, replicar, não controlar. Seu mestre pode ter sido o veículo condutor, mas ele não é a técnica. Agora ela é sua, seria bom você compreender antes de ensinar. Seria bom ser grato, mas sem o excesso de bajulação. E seria bom você se desenvolver e desenvolver essa técnica a ponto de se tornar crítico quanto a ela. Crítico quanto ao que você aprendeu. Porque assim você mostra que tanto a técnica como você evoluem, porque tudo que fica sob controle, fica estagnado, preso a um preciosismo, se torna ultrapassado, obsoleto, beirando o inútil. Reconhecimento vem de forma natural, não adianta imposição. Tenta fazer um bom trabalho. Que aí, talvez, esse reconhecimento venha. Talvez. Mas não se apega a isso não. Fica feio e a maioria nota essa fragilidade sua. Só lembrando do projeto por liberdade aqui do canal. Se você não assistiu ao vídeo, assista. A informação lá é muito boa e grátis. E lá eu peço colaboração pra quem pode e deseja participar. Já sou muito grato pra quem ajudou. Tamo quase batendo a primeira meta. Mas se chegar a quantia proposta, vai facilitar muito a disseminação de conhecimento sobre armas de fogo. Lembra, gente, é uma questão de liberdade. É uma questão de divulgar conhecimento. Se ainda não assistiu, dá uma olhadinha. Sou Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma. Que sabe que conhecimentos são sementes jogadas ao vento. Se cair em terreno fértil, brota. Mas a maioria cai no asfalto e não vira nada, infelizmente. Lembrando que eu leio todos os comentários. Confere se tá escrito. Obrigado pela participação e paciência de todos. E até o próximo vídeo, gente. Até lá. Ô, mestre, eu queria começar a dar aula. Como assim? Eu treino aqui há muito tempo. Já soquei tábua, já fiquei dançando, carreguei balde, tomei bengalada, comi arroz sem sal, passei frio, já me sinto super preparada pra ensinar. Mas vai ensinar onde? Sei lá, abrir um dojô lá no centro da cidade, alguma coisa ajeitadinha. E como aluno vai subir escada, calegar balde, comer alôs de palitinho no centro da cidade? Então, sabe? Eu pensei em dar uma enxugada no treino, tirar essas besteiras, modernizar, tratar o aluno feito gente, sabe? Mas se você fizer isso, nenhum otário, quer dizer, nenhum aluno vai treinar aqui. Te proíbo de usar o sagrado nome pai-mei nessa sua traição. Sem problema, mestre. Como sou mulher, ao invés de pai-mei, vou usar o nome mãe-mei. Entendeu? Entendeu? Assim não pagou royalties. A miserável é uma gênia. Vou ter que voltar a vender pastel de flango desse jeito. Tchau, tchau, tchau.